Eu acho que todos vocês já conhecem, ele é professor lá do programa de memória social. Então, vou passar agora a palavra, Francisco. Bom, gente, é uma boa tarde a vocês, aos que eu conheço, aos que eu não conheço. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite dos coordenadores da disciplina, a professora Johanna, que por sinal faz pós-doutorado sob minha supervisão, e o professor Eliezer, que foi meu aluno, não sei quantos anos atrás, numa disciplina do memória, quando ele fazia doutorado. Então, é gente de casa que me fez esse convite. E o convite é para falar de um assunto que é situar ou pensar sobre Halbachs. Então, a primeira coisa que eu gostaria, a gente, quando vai falar de um autor, a gente tem que falar desse autor, do que ele fez, do ambiente político, econômico e histórico em que esse autor viveu. E das questões que atravessaram a vida desse autor, que tenham repercussão na sua produção intelectual, na sua vida, de um modo geral, obviamente que com Halbachs não foi diferente. Halbachs nasceu no final do século XIX, nas principais de 1887. Era uma época de efervescência no âmbito das ciências. Era a época que alguns saberes estavam se consolidando, tomando corpo como saberes que tinham a pretensão de serem científicos. A psicologia, a sociologia, a economia. Então, havia uma grande revolução nesse momento em relação à consolidação desses saberes no âmbito científico. que foi a época em que Halbachs nasceu. Nós temos outros pensadores que também são dessa época, do século XIX, que trouxeram contribuições, que reformularam modos de pensar, de sentir, de agir. Há exemplos, Sigmund Freud, que é de 1800, da primeira metade do século XIX, e que viveu até 1939. Então, Halbachs nasceu nessa época. Ele nasceu numa cidadezinha do interior da França, cidade que até hoje existe, chamada Reims. Essa cidade era uma cidade que pertencia a uma região chamada Alsácia. região essa, que foi uma região de disputa desde muitos séculos entre a França e a Alemanha. Então, houve muitas guerras dos dois países. Ora, essa região era uma região que pertencia ao território alemão, ora, pertencia ao território francês. Hoje, a região é uma região da França, onde tem uma famosa universidade, conhecidíssima, a Universidade de Estrasburgo, que é uma universidade de referência, e que tem um dado curioso que eu gostaria de trazer aqui para vocês, que era o seguinte, quando a cidade estava sob domínio alemão, eles mudavam os nomes das ruas, proibiam os habitantes falarem a língua francesa. Qualquer referência à França era proibida. Quando estava no domínio da França, acontecia a mesma coisa. De modo que as pessoas que viveram nessa região, elas viveram num lugar híbrido, nômade, se assim poderemos dizer, que ora era França, ora era Alemanha. Com Raubachs não foi diferente. Quando a região, uma vez, passou por domínio alemão, a família de Raubachs optou por pertencer ao território francês, já que a família de Raubachs era toda de origem alemã, falavam alemão. E Raubachs, o pai de Raubachs, durante muitos anos, ele foi, ele era professor de liceu, nosso aqui ensino médio, e durante muito tempo ele fez, se notabilizou fazendo manuais em alemão para os alunos do ensino médio. Mas a família optou por ser francesa, e então permaneceu nessa pequena região da França, Reims. Raubachs é, que na verdade se chama Maurice Louis Raubachs, mas quase ninguém conhece esse nome, o Louis só conhece o Maurice Raubachs, ele nasce em 1877, tem um primeiro casamento, que ele se separa, e aí ele casa pela segunda vez com a mulher que foi a mãe dos filhos dele. Essa mulher era judia, de modo que os filhos de Raubachs nasceram judeus. Na tradição judaica, a judeidade é transmitida pelo ventre materno. Raubachs era católico, tá? Isso tem sentido, o que eu vou colocar aqui para vocês. Ele vai morrer em 1945, no campo de concentração de Buchenwald, na Alemanha, próximo à cidade de Weimar. Agora, por que que Raubachs foi levado para um campo de concentração se ele não era judeu e não se enquadrava na época nas minorias consideradas impurezas da raça ariana? Que eram os ciganos, os doentes mentais, os negros, os loucos, enfim, e os judeus, evidentemente. Raubachs, ele tinha um filho que era judeu. por conta da mãe. Esse filho era um ativista, era um militante. Além de ser judeu, era um militante. Raubachs foi levado, foi preso, levado para o campo de concentração pelo seguinte fato. Ele foi acusado de ter dado guarita, de ter escondido o filho. ou seja, o filho de Raubachs ficou na casa do Raubachs, por causa disso, Raubachs foi levado ao campo de concentração, porque ele foi incriminado por ter dado proteção a um judeu militante, ativista. Foi esse o motivo pelo qual Raubachs foi para o campo de concentração. E muita gente coloca uma judeidade em Raubachs, que ele não tinha, ele tentou conversão, mas não conseguiu fazê-la em vida para ser um judeu convexo, mas não conseguiu. Ele morreu católico. A mulher dele era judia, os filhos dele são judeus. É importante a gente dar esse detalhe, porque quando se pensa, Raubachs morreu no campo de concentração de Buchenwald, todo mundo viu que Raubachs era judeu. Não, ele não era judeu, ele era católico, mas era militante, era ativista, então, e a suspeita foi dele ter dado proteção ao filho. Como eu já falei, em 1871, a família de Raubachs optou por ser francesa. Então, isso é um dado interessante, que foi uma escolha deles serem franceses. E, consequentemente, isso significava ele abraçar uma nova língua como uma língua mãe, já que Raubachs teria como língua o alemão, e, obviamente, passar a assimilar e funcionar segundo cultura e tradição, do país francês. No entanto, ele não abriu mão dos seus interesses com relação à cultura alemã. Tanto é que ele matriculou-se logo cedo na Escola Normal Superior em Paris, uma instituição universitária famosíssima, ele manteve relações com vários intelectuais, antes, ele já tinha sido no ensino médio aluno de Bergson, de Henri Bergson, ele foi aluno do Bergson, e na Escola Normal Superior ele teve contato com intelectuais franceses, os mais renomados que possam imaginar. Mas ele não declinou de tudo pelo interesse na cultura alemã. tanto que o que a gente poderia chamar seu trabalho de conclusão de curso foi sobre um filósofo alemão, Leibniz. Ele fez em 1907, ele apresenta um trabalho de conclusão de curso sobre Leibniz, 1907, não, perdão, 1901. Esse trabalho, dado o valor que ele teve, o empenho que Raul Bachs teve em rastrear as ideias do Leibniz, esse trabalho foi publicado em 1907, mas ele foi apresentado em 1901. Depois de formado, ele ganhou uma bolsa de estudo numa universidade alemã, a Universidade de Göttingen. Ele passou um ano nessa universidade. depois de formado, ele dividiu suas atividades entre o ensino, ele foi professor de vários liceus na França, o liceu na França é correspondente ao nosso ensino médio, e começou uma colaboração com uma revista importantíssima, os Anais Sociológicos. Os Anais Sociológicos foi o caminho que o colocou próximo a Dürkheim. E, em 1906, ele engajou-se, ou seja, fez inscrição, passou a pertencer a um grupo de ativistas, sendo também ativista. Logo depois dessa incursão que ele teve por essa universidade alemã, ele apresentou uma tese de doutorado que a gente falando aqui, parece que eu não estou falando da produção de Raubach, que foi a desapropriação, as desapropriações e os preços dos terrenos em Paris. Esse é o título da tese dele, as desapropriações e os preços dos terrenos em Paris. Lembre-se que nessa época, primeira década do século XX, Paris tinha se transformado, a cidade de Paris tinha passado por uma grande reforma urbana que foi o plano Rausman, plano esse que inspirou o Pereira Passos a fazer a reforma aqui no Rio de Janeiro, também no início do século. O Pereira Passos estudou em Paris na época em que o Rausman estava transformando a cidade de Paris. Então, o Rausman pega essa cidade a partir dessa revitalização e escreve essa tese de doutorado, a desapropriação e os preços dos terrenos em Paris. Tempos depois, ele faz um segundo doutorado, esse foi em direito, tá? Ele fez um doutorado em direito. Tempos depois, ele vai fazer um segundo doutorado na escola de letras e esse doutorado ele apresenta uma tese que se intitulou A Classe Operária e os Níveis de Vida em 1912. Então, já estou colocando para vocês já alguns elementos para a gente pensar onde situar Raul Bach, ou melhor, onde não situá-lo. Porque ele faz uma monografia em filosofia sobre Leibniz, ele defende uma tese em direito, defende uma tese em letras e tempos depois ele apresenta um complemento a essa tese porque esse estudo das classes operárias já é, ele já traz de cara todo um questionamento dessa posição dele como ativista questionando a diferença de classes, questionando a questão que, como é que se chama, a especulação imobiliária, a valorização de terrenos, a valorização de imóveis e já tendo estudado isso, a complexidade da cidade mostrando como a cidade se constitui na sua heterogeneidade como um espaço, como um lugar segregativo, um lugar de segregação, um lugar de diferenciação de classes sociais, com nichos bem delimitados e com fronteiras bem marcadas, de modo que à medida que se cria uma condição para se colocar uma classe social em uma dada região, geralmente uma região longínqua, depaperada, desprezada ou, no nosso caso aqui, uma favela, dificilmente esse grupo social teria retorno a uma região privilegiada, a uma região de status para quem tem poder de consumo, essa é uma questão, e poder econômico. Vocês sabem que a cidade de Paris, ela tem uma, os bairros são todos circulares, aí você tem uma grande estrada que faz uma coisa circular, aí tem umas portas, fora dessas portas, você tem esses portais, são vários, que antigamente eram murados, vocês têm o que se chama em Paris, os banlieus, o que é um banlieus? Banlieus é uma região distante do centro de Paris, você pode ter o banlieus como nós temos, o banlieus de Nanterre, que é um banlieus violento, que é um banlieus com tudo que você possa imaginar, onde os professores passam no concurso para a escola, vão lá, tomam posse e abandonam o emprego dois meses depois, mas você pode ter o banlieus de elite, chique, como é Versailles, Versailles é um banlieus de Paris, mas só que é chique, era da aristocracia, então o banlieus em Paris necessariamente não tem uma conotação negativa, significa que é longe do centro, seria algo parecido, vou dizer, como Alphaville é em São Paulo, Alphaville é um bairro chiquerésimo de São Paulo, onde as pessoas trabalham em São Paulo, vão de helicóptero e voltam de helicóptero, só mora gente que ganha numa faixa de 300 mil de salário, então, por mês, tá? Então, eu quero trazer isso porque em Paris, hoje, a cidade, quem tem condições de morar dentro da grande, da Paris, desses bairros que são organizados fazendo um círculo, é muito pouca gente, tá? Por exemplo, um professor universitário das famosas universidades de Paris, se não tiver um respaldo familiar, uma estrutura de família que dê suporte, não tem condições de morar na grande Paris se for pagar aluguel, tá? Então, é uma questão que é muito interessante pensar, e isso já era, já incomodava o espírito de Halbachs na época, no início do século, quando ele faz esses estudos sobre a cidade de Paris, mostrando, não só o resultado de uma reforma urbana no seu caráter eugênico, mas também higienista. Eugenia e higienismo foram as duas políticas mestras usadas por Pereira Passos na reforma da cidade do Rio de Janeiro, tá? é tanto que tem uma operação que é conhecidíssima da época do Pereira Passos, que é a operação Bota Abaixo, Bota Abaixo, os agentes sanitários chegavam nas casas no Rio de Janeiro, ali no centro, decretavam que aquilo era um foco de contágio, a família era retirada e a casa era demolida. Então, isso saiu porque o Pereira Passos queria que o Rio de Janeiro fosse uma Paris dos trópicos. assim foi denominado. Então, eu estou colocando isso para mostrar como Raul Bax chegou às questões da memória social, tá? Ele começa a trabalhar nos anais, um colaborador nos anais de sociologia e em 1913 ele preparou um resumo de 75 obras, 75 livros e apresenta esse resumo e aí ele foi introduzido no grupo dos daqueles que circulavam em torno de Durkheim. Durkheim era o nome na época na sociologia francesa que teve uma repercussão mundial, funda uma escola, na época nós tínhamos a escola alemã que era do Simmel, a escola de Chicago que não se destacava o nome mas um grupo e a escola francesa, as três grandes escolas de sociologia do mundo à época na primeira metade do século XX. O nome que carregava a escola de sociologia francesa era o de Durkheim, positivista que apresentou todo um conjunto de princípios e critérios para fazer a sociologia um saber científico calcado no modelo positivista. Essa herança aparece em Raubachs, parcialmente falando, porque Raubachs foi contaminado entre aspas com o pensamento de Henri Bergson que ele nunca conseguiu se desvencilhar. Esse pensamento permaneceu, atravessou durante toda a sua vida. E ele, ao ser introduzido por Marcel Mouz e no grupo de Durkheim, ele assim que chega, ele passa a ser, como a gente usa aqui a expressão no Brasil, um queridinho de Durkheim. Durkheim passa a dar a ele toda uma proteção e considerá-lo inteligentíssimo e considera... Tanto que Durkheim isso gera uma ciumeira porque os outros acusam que Durkheim teria o esquecido, esquecido os outros em prol do Raubachs. E Durkheim, para demonstrar esse reconhecimento do Raubachs, o que é que ele faz? Se você lê as regras do método sociológico, livro clássico do Durkheim, você vai encontrar lá inúmeras referências de Durkheim a Raubachs. Tá? Então, ele vai nessa esteira orientado por Durkheim e, em 1920, ele publica um livro bastante interessante, que era um livro que já era pensado dentro do escopo do pensamento do Durkheim, que é as origens do sentimento religioso depois de Durkheim. Então, Durkheim teria falado alguma coisa sobre religião e Raubachs vai escrever um livro em que ele pretendia fazer uma divulgação das ideias daquilo que ele chamou à época seu mestre, assim que o Raubachs se referia a Durkheim como o seu mestre. Esse livro foi publicado em 1920. Eu vou voltar aqui um pouquinho no tempo e colocar um episódio que aconteceu bastante significativo na vida de Raubachs. Em 1900, entre 1910 e 1911, ele ganhou uma bolsa para ser professor visitante na Universidade de Berlim. Durante a sua estadia em Berlim, ele já tinha ido a Göttingen, agora ele vai a Berlim. Quando ele estava em Berlim, ele foi uma greve de operários e essa greve foi reprimida violentamente pela polícia alemã à época. Raubachs escreve um artigo criticando a atrocidade dos agentes policiais na contenção, na repressão da greve de operários. por causa disso, do teor dessa publicação desse artigo que ele faz numa revista alemã, ele sabia escrever alemão, evidentemente, ele escreve esse artigo criticando duramente a ação dos policiais com todos os adjetivos que vocês possam imaginar, já que ele era ativista, ele se colocava no local dos operários. Então, o que é que ele faz? Ele publica esse artigo, o artigo sai numa revista, tipo, um semanário, tipo essas revistas que a gente tem que vende em banca aqui, agora, como caros amigos. Esse artigo é lido e, em seguida, ele foi expulso da Alemanha como persona não grata. Mas não foi só isso, ele foi expulso com uma restrição, jamais ser recebido em solo alemão. Ou seja, qualquer pedido de Raubach para entrar na Alemanha seria negado. curiosamente, a única vez que ele retorna à Alemanha foi preso para o campo de concentração onde morreu. Tá? Em 1918, ele assume um cargo de professor que, em Paris, é o mestre de conferências que equivale ao nosso aqui professor assistente na nossa carreira universitária. É mais ou menos equivalente ao professor assistente, só que lá eles são bem rígidos nos cargos de professor, que o professor assistente lá não pode fazer um monte de coisa. Acredito, aqui também não, um professor assistente não pode fazer parte de um programa de pós-graduação, porque ele não, se ele tem doutorado ele não é mais assistente, enfim, tem uma série de restrições e o que é que o professor assistente vai fazer. Só que ele foi professor assistente numa universidade no interior da França, em Caen. e aí ele começa a trabalhar em 1919 foi fundada a Universidade de Estrasburgo, que até então estava sob o domínio alemão. Essa faculdade ela teve, era a Universidade São Bartolomeu, que foi criada sobre os auspícios da inspiração luterana. Então ela tinha esse nome São Bartolomeu e era, funcionava dentro de uma lógica luterana. Quando ela muda para a França, aí ela vai se enquadrar entre aspas numa lógica que não segue mais princípios religiosos e sim laicos e vai mudar de nome para a Universidade de Estrasburgo. isso logo depois da Primeira Guerra Mundial, quando pela última vez a região foi objeto de disputa e aí veio para o domínio francês, tá? E aí funda-se a Universidade de Estrasburgo. A criação dessa universidade nessa cidade da França, ela teve vários sentidos políticos. Primeiro, ela devia ser conhecida como a universidade do mesmo porte de uma Sorbonne ou dessas universidades inglesas tipo Manchester ou Oxford ou as americanas. Ela era uma universidade que foi criada para irradiar conhecimento não apenas somente para o território francês, mas para o mundo. Tanto é que essa universidade teve vários professores com prêmio Nobel e convidava professores do mundo todo, inclusive um brasileiro teve uma estadia nessa universidade, o nosso querido Milton Santos, uma pessoa formada em direito, mas que é conhecido e notabilizado como professor de geografia, trabalhou aqui na UFRJ, era um negro, sofreu preconceitos e quando voltou de Estrasburgo voltou para USP, foi lá onde ele terminou os seus dias. Então, uma universidade para irradiar conhecimento para a Europa e ter a marca do pensamento francês tinha que apagar tudo que era relativo à universidade alemã, que essa universidade foi fundada no século 19, 1872. Então, apagou-se tudo e para poder dar a essa universidade um ar de universidade francesa. Bom, então, o que é que foi feito para criar essa universidade? Grandes intelectuais foram convidados para serem professores dessa universidade, inclusive, cogita-se, comenta-se que sequer havia muito um critério de seleção, porque na França, para você ser professor de universidade, você faz um concurso, esse concurso você manda nomes e o Ministério da Educação é quem escolhe aquele professor. No caso de Raul Bach, disse que tinha três nomes, mas ele tinha conhecimento, já era o predileto do Durkheim, não houve problema algum, ele foi escolhido para ir para a Universidade de Estrasburgo, onde ele ficou de 1919 a 1935. Raul Bach, como todo professor francês, como todo intelectual francês que vai trabalhar no interior, tem apenas um sonho, qual? O de retornar a Paris e ser professor da Ecole Normale Supérieure, do Colégio de Fons, da Sorbonne, dessas grandes universidades onde estava Foucault, aí você imagina, Bachelard, e por aí vai. Os nomes são, a lista é imensa das pessoas que estavam à frente, que pisavam nesses panteões sagrados como Colégio de França, Escola Normal Superior, Sorbonne. é a elite do que você possa pensar em termos de universidade francesa e é desejado por todos. Então, ele lutou, lutou, trabalhou esse tempo todo na Universidade de Estrasburgo e difundiu lá as ideias de Urkheim. Nessa universidade, como essa universidade era nova e ela convidou profissionais de várias áreas, porque queria fundar vários centros de pesquisa, vários campos de estudo, ele teve contato com profissionais de áreas distintas, biólogo, geógrafo, psicólogo, economista, pedagogo, enfim, todo médico, ele teve contato com intelectuais de áreas distintas. e a gente pode pensar que essa universidade teria sido o solo de uma prática que nós hoje chamamos de interdisciplinaridade, por quê? Essa universidade tinha umas reuniões que aconteciam aos sábados, reuniões abertas, onde tinha um tema, várias pessoas de várias áreas compareciam para discutirem sobre aquele tema. então era uma discussão que era atravessada por pensamento de vários campos, então não havia um campo e assim que foi o, digamos assim, a convivência de Raul Bach de 1919, quando ele começa a preparar uma obra, obra essa que pode ser considerada da natureza do corte epistemológico conceito de Bachelard, como foi Freud no campo das ciências do homem com a noção de inconsciente que é um corte epistemológico, Darwin com a questão da explicação da descendência, enfim, já tem outros tantos cortes, Copérnico na física e vai por aí, tem muitos, Galileu Galilei quando disse que a terra era redonda e se movia, são cortes epistemológicos, o que é corte epistemológico? é o estranhamento com uma forma de pensar, você tem uma forma de pensar vigente e aí você lança uma ideia que promove um estranhamento, o desconforto com essa forma de pensar, Galileu Galilei não foi condenado por acaso, na época que ele falou foi considerado uma heresia, ele dizia que a terra tinha forma elíptica e que se movia, ele coloca em xeque dois mil anos ou mais de pensamento que vinha de Aristóteles que recebeu o aval da igreja católica, antes disso Giordano Bruno já tinha sido queimado à frente do castelo de Sant'Ângelo na Itália, então Raubach escreve uma obra chamado Os Quadros Sociais da Memória Publicada em 1925 essa obra com essa obra ele rompe com a psicologia com a sociologia com a economia com a política com a geografia então é uma obra que não se encaixa em campo de saber científico algum Os Quadros Sociais da Memória e é a primeira vez que Raubach utiliza a expressão Memória Social Ele não foi obviamente o primeiro estudioso a estudar a memória porque você tem isso é um estudo milenar no entanto a adjetivação da expressão Memória da palavra Memória é feita por Raubach Memória Social e como é que ele vai explicar a memória social a partir do que ele chama Quadro Social da Memória essa obra de 1925 você tem uma versão francesa atual com um comentário e um pós-face do Gerard Namé dificílimo por sinal você tem a tradução dessa obra para o espanhol que chama-se Los Marcos Sociales de la Memória não é uma Brastemp mas dá porque tem algumas traduções tem algum viésamento de tradução mas eu acho que dá para a gente pensar porque o que Raubach apresenta nessa ele apresenta uma tese em forma de verdade ele apresenta uma verdade qual seja nós somente nos lembramos em referência a quadros sociais então no entender de Raubach nunca estamos sozinhos nunca fazemos nada sozinhos as nossas lembranças acontecem única e exclusivamente no âmbito dos quadros sociais e aí ele vai definir o que são os quadros sociais é uma obra que não é muito trabalhada no memória social não sei se pelo fato dela não ter tradução para o português mas é uma obra interessantíssima porque ela começa com um capítulo Raubach falando da lembrança nos sonhos ele leu Freud ele leu a interpretação de sonhos em seguida Raubach vai falar da linguagem ele também estava atento às revoluções que aconteciam no campo da linguagem depois ele vai para o campo da geografia da astronomia falar de espaço como é que se reconstrói o espaço que nós hoje podemos falar de um espaço subjetivo um espaço vivido um espaço metrificado ele vai falar entra com a questão do espaço depois ele vai falar do tempo aí ele vai falar de religião ele vai falar de família ele vai propor aí as dimensões do que ele chama de quadro social esse conceito quadro social é em Raubach uma inspiração do pensamento de Immanuel Kant dos conceitos a prioris kantianos que estão lá formulados no primeiro capítulo da estética não crítica da razão pura o capítulo se chama da estética transcendental onde Kant vai falar das formas a priori o tempo e o espaço bom Raubach se formula um conceito o conceito de quadro social como uma estrutura que é estruturante e estruturada ao mesmo tempo como uma forma a priori e é esse o contexto em que surgiu esse campo de estudos esse campo de conhecimentos chamado memória social que não tem proximidade nem com a antropologia nem com a sociologia nem com a economia nem com a psicologia nem com a pedagogia nem com a filosofia não tem ele é um campo ele é único ele é um corte epistemológico então onde colocar a memória social não coloca ela estará sempre à deriva qualquer tentativa que se tenha de colocar a memória social em um campo disciplinar você ao fazer isso não está mais falando de memória social vai estar falando de outra coisa e não de memória social é comum vocês lerem Raubach que foi um grande sociólogo bom ele era de uma escola de sociologia mas será que a gente pode falar isso quando Raubach fala de intuição intuição é um conceito filosófico que ele herda que ele traz para a vida dele do Henri Bergson será que dá para a gente colocar Raubach na filosofia tão pouco porque ele disse é um campo de estudos memória social é a senha para você pensar um campo de estudos que não se encaixa em nenhum campo disciplinar esse é o grande desafio da gente ter uma pós-graduação no caso a memória social que não tem uma graduação que a pós-nossa seja continuidade você vai fazer uma pós-graduação em astronomia ótimo porque você tem os graduandos em astronomia você vai fazer uma pós-graduação em filosofia você tem os filósofos em psicologia você tem os psicólogos beleza e na memória social não tem a graduação por isso qualquer graduação está apta a fazer um mestrado e um doutorado em memória social veja quando eu estou dizendo está apta eu estou dizendo que é possível e esse possível vai depender o que? de uma travessia de uma desconstrução de um luto profundo que é você admitir a possibilidade de pensar questões sem levar em conta o teu campo disciplinado no qual você foi formado e o Rana sofreu muito para deixar de pensar em comunicação social Eliezer sofreu muito para deixar de pensar em arquivo tá então isso foi é uma luta então você tem um primeiro momento quando você chega nesse campo nada te é familiar porque não é mesmo então é muito comum pessoas lerem os textos para fazer a seleção e muita gente diz olha não não prossegui porque eu não entendi nada é isso não tô falando pra vocês que não seja possível é um projeto você vai ter que como também eu acho você tem outros saberes que se colocam nessa mesma rubrica de interdisciplinar por exemplo a psicanálise onde que a psicanálise se encaixa? não se encaixa existe uma coisa ilusória de que a psicanálise estaria dentro da psicologia nunca foi isso até porque Freud nunca foi psicólogo embora alguns livros digam isso Freud era neurologista e rompeu com a neurologia rompeu com a medicina pra fundar a psicanálise então a psicanálise não se encaixa é tanto que você tem psicanalista assistente social engenheiro dentista médico psicólogo enfim qualquer qualquer profissão você pode enveredar por aí saber é interdisciplinar então eu acho que aí já coloca uma questão que é quem vai estudar memória social já traz de cara essa ideia de que o estudo é interdisciplinar e quando forma-se uma turma de seleção as pessoas não falam a mesma língua porque são alunos que vêm de origens distintas origens disciplinares distintas então às vezes um puxa a satinha para um lado outro puxa para o outro outro puxa para o outro e óbvio que aí você tem um trabalho um processo de desconstrução é um trabalho de desconstrução então eu ainda voltando aqui eu estou colocando 1925 funda-se esse campo é um ato o quadro social da memória é a fundação do campo de estudos é o ato fundador então antes não tinha memória social tinha outras coisas a memória social surge faz sua emergência enquanto campo de saber em 1925 e aí você tem o livro dele que vai ser um livro póstumo que é o que foi traduzido que é o que a gente conhece que foram rascunhos achados com a filha dele depois que ele morre que é o memória coletiva aquele livro que geralmente ele é dado para estudos em é um dos processos seletivos estudos na memória ele está em português tem duas traduções tem uma melhor do que outra e o original em francês tem também um prefácio um pós-fácio do Gerard Namé que se encarregou de trabalhar essas ideias de Halbach em 1930 ele já como professor consolidado na Universidade de Estrasburgo ele foi convidado como professor visitante na escola de Chicago e ele vai ficar um tempo na escola de Chicago nos Estados Unidos atuando no departamento de ciências sociais em 1937 ainda na Universidade de Estrasburgo ele foi nomeado para uma disciplina lógica e metodologia das ciências que seria o coroamento de suas atividades científicas ele ser indicado para uma disciplina dessa natureza em 1938 ele foi presidente do Instituto Francês de Sociologia e acumulava essa função até 1943 com sendo vice-presidente da Sociedade de Psicologia Francesa em 1944 devido a grande repercussão dos seus trabalhos na primeira metade do século XX ele ele foi indicado para professor de psicologia social no Colégio de Fons seria o coroamento a realização do grande sonho ele voltaria para Paris iria circular no meio de intelectuais pensadores do mais alto nível da estirpe francesa ele é indicado aí ele vai sair de Estrasburgo volta para Paris e aí ele vai preparar um curso porque na França a universidade na França é muito diferente da nossa aqui os professores universitários da França dão aula um semestre no outro eles ficam preparando o curso para o próximo não é como a gente aqui que pega um monte de disciplina todo semestre não eles lá preparam fazer pesquisa para trazer coisa nova você não vê um professor francese repetir um curso eles não fazem isso isso é para eles nem pensar mas eles têm seis meses para ficar em casa e lá não tem aula semanal as aulas lá são quinzenais vocês podem pegar aquelas aulas de Foucault os cursos de Foucault são aulas quinzenais tá então você tem tempo de pensar de pesquisar de preparar um bom curso então ele preparou um curso para dar nessa universidade para essa cadeira psicologia social esse livro dele está publicado com o nome deixa eu ver aqui é esse livro aqui a psicologia coletiva esse livro esse aqui correspondeu a esse curso que ele preparou para dar na escola na escola no colégio de França perdão e ele não chegou a dar o curso porque o curso começaria em setembro que é quando começa o ano letivo na França eles lá tem um semestre que começa em setembro só que ele foi preso em julho de 44 e também juntamente com o filho que o filho foi preso Raul Bax foi preso em Paris o filho foi preso em uma prisão que fica um pouco distante de Paris ainda hoje é bastante como é que se populosa Paris tem duas tem duas prisões tem a prisão Maison de La Santé que é dentro de Paris e tem a prisão de Fresne que é uma prisão um pouco longe de Paris agora um dado obviamente porque que não existem muitos presos na Inglaterra na Holanda e na França e em outros países porque durante muito tempo se fazia o que? se pegavam as pessoas condenadas e se a França mandava para a prisão aqui na Guiana Francesa a Holanda mandava para a Guiana Holandesa e a Inglaterra mandava ou para o Canadá ou para as suas colônias então não ficava na Inglaterra é a mesma coisa repetente na Inglaterra até a década de 40 aluno que perdia o ano não repetia na Inglaterra porque eles eram enviados para o Canadá então é um dado que a gente tem aqui a considerar dos países colonizadores da política que eles empregam do modo como eles funcionam então a gente tem que pensar então se tem poucos presos em Paris isso não é um reflexo que não existem que existam poucos criminosos existem muitos só que eles não ficam lá mas isso a gente sabe muito bem que nossa colonização o povoamento do Brasil se deu como? o que é que Portugal fez? prostitutas e criminosos não eram executados mas vieram para o Brasil para povoar o Brasil essa é a nossa origem tá? sem contar obviamente eu não vou aqui entrar em pormenores do genocídio indígena do massacre dos negros mas o que se chama que se dá um nome bonito miscigenação a gente tem que desconfiar disso que se fala da cordialidade brasileira da mistura de raças que não foi nada disso a miscigenação é fruto de estupro de violência seja contra as índias seja contra as negras escravas e filhos de escravo os homens brancos estupravam tanto as índias quanto as negras então é daí que se misturou não tem cordialidade não tem acordo não tem pacto é violência mas voltando aqui eu estou só um detalhe para falar que Raul Bax foi preso no mês de julho ele já muito doente no campo de concentração já a idade avançada com a pouca alimentação pegou uma desenteria muito forte e morreu em março de 1945 ele foi preso em julho ficou na França foi deportado em agosto e vai viver de agosto até março onde morre em 1945 então é interessante a gente situar essa nuance do pensamento de Raul Bax inclusive para pensar esse campo a memória social como um campo de estudo Raul Bax produziu muita coisa tá e produziu a gente tem acesso a pouca coisa de Raul Bax porque muita coisa não foi traduzida livros artigos monografias e é óbvio que aqui a gente poderia fazer um parêntese não houve interesse em tradução do pensamento de Raul Bax das obras de Raul Bax como se traduziu em larga escala as obras os pensadores de outros que morreram nesse mesmo tempo mas que eram judeus tipo Freud Freud teve uma publicação mundial de suas obras Freud era judeu Raul Bax talvez não teve o mesmo a mesma repercussão primeiro que ele era católico e ativista de esquerda então isso teve acredito eu pode ter sido um fator que levou ao silêncio das obras da tradução das obras de Raul Bax como também em solo brasileiro o fato de que Raul Bax era comunista isso pode ter também sido um peso para se não ser traduzido como aconteceu por exemplo com Vygotsky que era um russo só foi traduzido muito tempo depois quem estudou aqui estudou Piaget Henri Vallon que era francês era comunista também não se traduziu então a gente tem alguma coisa nesse sentido de modo que a obra de Raul Bax não foi tão difundida como de outros tantos agora ele estudou vários temas ele estudou as questões concernentes a morfologia social ou seja movimento populacional nascimento óbito fez estudos sobre isso escreveu um livro sobre suicídio depois do livro do Durkheim escreveu obra sobre a questão do consumo para estudar a questão econômica o poder de consumo e como você separa classes sociais em questão do consumo e nessa separação você você é empurra uma classe social para um canto para uma franja sobre o véu da alienação que é a classe operária que é a classe que produz e consome mas consome dentro da pena do universo de sua produção ou seja é uma classe que produz para terceiros e o seu poder de consumo é restrito porque o valor de sua produção vai enriquecer não essa classe mas uma outra classe Raul Bax estuda isso e isso é interessante ou seja nós vivemos isso agora nessa época de pandemia nós temos por exemplo dois grandes sistemas no Brasil o Uber e esses esses entregadores de serviços por smartphone nós sabemos perfeitamente como que funciona o Uber você tem que entrar com teu carro funcionar direitinho tudo tudo que você ganha um percentual disso vai ser destinado a uma empresa que fica entre aspas nos países desenvolvidos de primeiro mundo não é aqui no Brasil que fica esse dinheiro essas empresas entram com o que? com uma tecnologia mas não entra com máquina não entra com nada não entra nada você tem que ser um motorista bom para ser aceito pela Uber e se um passageiro fizer uma denúncia eles cancelam teu contrato porque eles sabem que tem muita gente querendo ser motorista mesma coisa dos entregadores das pessoas que trabalham por smartphone elas trabalham tantas horas por dia em cima de uma moto ou de uma bicicleta você já tem que ter jovialidade para fazer isso não pode ser uma pessoa com idade avançada e aí você ganha por cada entrega que faz o lucar que você entrega não te dá nenhuma garantia trabalhista se você sofrer um acidente aquela instituição que você está trabalhando para ela ela não vai responder por nada você não tem garantia trabalhista nenhum não tem direito trabalhista nenhum não tem aposentadoria ou seja qual é a lógica disso como é que isso vai funcionar no futuro os motoristas de Uber vão ficar cada vez mais palperizados e os entregadores também sem direitos trabalhistas isso é a lógica que a gente vive da implantação de uma política neoliberal que começou a tomar força no Brasil com os governos militares mas quem deu quem assinou a caneta com toda a força foi obviamente o governo Sarney aí veio o Collor e aí bom aí veio veio então a gente vive nessa lógica de uma política neoliberal e para uma política neoliberal sustentável qual é a única coisa que se faz fortalece o Estado militariza o país aí você controla essa massa que vai cada vez mais sendo empobrecida e ficando cada vez mais distância em grande distância de ascensão social não vai ter ascensão social ou seja os pobres vão se palperizar cada vez mais em função dessas injunções e os ricos vão enriquecer curiosamente em 2019 as três instituições de maior lucro nesse país foi Bradesco Itaú Banco do Brasil Pazben então lucraram aí você imagina bom mas banca é para lucrar não banca é um serviço tá mas voltando aqui então isso tudo já era caro a Raul Bax quando ele vai escrever sobre esses textos eminentemente críticos quando ele vai falar de política de classe social ele faz estudos sobre a classe operária os hábitos da classe operária os costumes da classe operária da sociedade ele faz análises sociais é do suicídio ele faz um estudo diferentemente do de Urkheim que se baseou somente em estatísticas ele vai tentar estudar as causas do suicídio ele vai estudar a religião é um dos livros dele belíssimo A Viagem à Terra Santa é muito interessante esse livro dele a demografia a demografia é um tema também que vai atravessar o pensamento de Raul Bax e o que nós falamos aqui a memória social então Raul Bax teve uma penetração considerável no que nós chamamos no âmbito das ciências sociais e humanas não só ciências sociais não só ciências humanas mas junto ciências sociais e humanas ele teve digamos assim um papel considerável no sentido de pensar a dinâmica das classes sociais os coletivos os agrupamentos coletivos mas fundamentalmente como as pessoas se relacionam e que isso está na dependência da existência da referência a esses quadros sociais então a gente pode dizer que a memória social ela existe a partir de Raul Bax então isso é um tributo e claro que ele para apresentar a sua inovação a sua descoberta o seu corte epistemológico ele lançou mão daquilo que ele tinha em mãos a época que era considerado do ponto de vista científico o positivismo e o dogmatismo embora durante sua obra toda vez que ele dava um descuido ele caía em Henri Bergson então ele não ele não não conseguiu tirar de sua cabeça de seu pensamento de suas ideias o Henri Bergson então embora ele se autentitulasse um fiel seguidor das ideias de Durkheim quando ele propõe o conceito de quadros sociais ele já se distancia porque ele não está mais preso àquele conceito de Durkheim de coesão social que esse conceito de Durkheim de coesão que Durkheim vai dizer que os grupos se juntem em função de um ideal tem uma coesão tem uma estrutura tem uma superfície Raubach já vai falar de quadro social como uma forma a priori em linhas gerais eu teria obviamente muito mais coisa mas eu tenho um podcast que depois eu posso disponibilizar para vocês esse material sobre algumas mais ideias do pensamento de Raubach e o Rana disse para eu falar 40 minutos mas eu desobedeci por causa da idade eu sou mais velho dos três ele é Zé e o Rana então eu falei passei 20 minutos só isso não tem problema então pedi para deixar para vocês lançarem questões tá bom eu estou primeiro eu queria agradecer obrigada por ter vindo Francisco você tocou aqui prontamente quando eu te pedi queria agradecer muitíssimo e agora eu queria abrir as questões para os alunos eu lembro que na aula passada a gente comentou de Raubach teve muita gente que falou que queria que tinha algumas questões para trabalhar fala tem aqui no chat tem uma pessoa perguntando se ele era marxista era marxista e pode ser doente tá é a Cecília Moreira que é o podcast eu vou pedir a um dos meus as pessoas que entendem de internet que não sou eu que sabe disso para disponibilizar o podcast para a Johanna e aí ela disponibiliza para vocês tá bom ou para o Eliezer vou pedir para a pessoa que trabalha comigo pegar o podcast e disponibilizar para o Eliezer para a Johanna para eles passarem para vocês tá bom é eu posto no mural da turma quando eu tiver em mãos não a diferenciação que a pessoa está perguntando aqui não a diferenciação não é memória coletiva e memória social ele fala memória individual memória coletiva memória social memória social é um campo de estudo tá cujas fronteiras são bastante flexíveis e permeáveis agora é um campo de estudo que tem um fundamento o fundamento da memória social é o conceito de quadro social esse é o fundamento epistemológico a memória individual o Raul Bach disse que ela é uma particularização da memória coletiva a memória coletiva é essa que se produz quando o sujeito passa a fazer parte de um quadro social então ele vai lembrar a partir desse quadro social agora o livro o último livro dele o memória coletiva ele tem um capítulo que ele faz essa distinção com minúcias tá bom gente eu ia pedir só para quem tiver dúvida para abrir o microfone que eu acho que fica melhor assim para todo mundo vocês elaborarem em fala ao invés de escrever tá alguém tem mais uma questão olha a Eliezer tá me elogiando obrigado Eliezer obrigado esse elogio eu vou desconsiderar um pouco porque isso vem obviamente da da nossa convivência eu conheço Eliezer já há mais de oito anos eu acho né há mais de oito anos né Eliezer a gente já trabalhou junto a gente já Eliezer era coordenador eu também a gente trocava figurinhas então e aqui em público é uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande independente de ter sido meu aluno mas um ser humano fantástico tem um apreço muito grande pelo Eliezer tem uma pessoa que está dizendo que é minha fã mas peraí deixa eu ver se eu conheço a Jaqueline também é suspeita como Eliezer a Jaqueline também é suspeita que eu conheço eu conheço a Jaqueline desde o mestrado há muito tempo também tem um tempão e foi minha aluna recentemente tá então é suspeita a Cecília eu não conheço obrigado Cecília eu acredito que Cecília Moreira é aluna do mestrado ou é ouvinte não sou aluna do mestrado eu estou aqui meio de repouso por isso que eu estou sem câmera tá bom Cecília ai obrigado boa recuperação obrigada Oi gente boa tarde eu não vou também conseguir ligar minha câmera que minha internet também é instável mas queria só agradecer também pela aula foi maravilhosa autor que a gente que vem de outras áreas ouve o tempo inteiro né eu tinha uma dúvida exatamente porque eu ainda estou conhecendo melhor o autor que segundo ele o indivíduo está sempre inserido então em quadro de memória né não tem como ele estar em quadros sociais não o sujeito só lembra a partir de quadros sociais mas você pode não estar em quadros sociais Raul Bachs ele é taxativo quando ele diz que por exemplo a classe operária não forma um quadro social porque a classe operária tem uma dupla alienação que cai sobre ela é alienada sobre si mesmo não tem consciência de classe e tampouco não tem consciência de que produz para favorecer uma outra classe então é uma dupla alienação e a classe operária não forma um quadro social por exemplo agora essa questão que ele faz claro nós nunca estamos sozinhos porque a gente lembra e quando a gente lembra a gente lembra a partir de um quadro social seja tua festinha de aniversário seja aquela foto de uma viagem que você fez com teu pai tua mãe com teu irmão enfim você vai ter sempre essa possibilidade de se remeter a uma exterioridade uma exterioridade que é um quadro social mas eu interrompi Davi prossiga não acho que já interrompeu explicando mesmo agora na verdade me surgiu uma outra dúvida então esses quadros sociais eles precisam também estar com uma camada de consciência não esses camadas esse quadro social é porque como hoje a gente tinha tempo eu não entrei na constituição de um quadro social como é que funciona um quadro social é a sua estrutura os seus suas fronteiras e a sua interioridade tá então você tem propriedades desses quadros sociais eles são eles são estruturas que estruturam e são estruturados ou seja são as duas coisas ao mesmo tempo ao mesmo tempo que ele estrutura alguma coisa ele se estrutura então ele transforma e se transforma transforma e se transforma ou seja ele transforma incorpora a transformação no que incorpora a transformação se transforma é tanto que os quadros sociais eles têm feições superfície acenderíamos de acordo com a história por exemplo a família o que nós chamamos de família hoje século 21 de longe corresponde o que era família no início do século 20 né nós sabemos disso então mas o quadro social continua família só que esse quadro foi se estruturando se reestruturando e estruturando novas configurações eu não sei se eu respondi se eu entendi se a sua pergunta era por aí não era assim era assim respondeu esclareceu bastante obrigado professor boa tarde eu tenho uma dúvida também professor o senhor falou do conceito de intuição que o Ravax ele traz e eu lembrei mais ou menos a intuição sensível que eu escuto muito falar também em memórias sensíveis tem relação com a outra o que seria isso mais ou menos memórias sensíveis já é um você tem só um parênteses o Jonathan você tem o fundador da memória social que é Ravax tá você tem as pessoas que vão estabelecer articulações que vão problematizar o pensamento de Ravax que é uma geração que veio depois dele obviamente e você tem uma geração atual a gente pode dizer que hoje nós temos no Brasil programas de pós-graduação como a geração atual que problematizam o pensamento de Ravax de que maneira trazendo outras questões para a gente pensar por exemplo quando se fala de memórias sensíveis você está fazendo uma alusão a um tipo de memória que não é uma memória em si representável enquanto uma ideia enquanto uma lembrança é alguma coisa que acontece em ritmos corpóreos tá e aí você pega isso se eu não me engano esse conceito é de espinosa quando espinosa faz uma distinção entre afeto e afecção eu acho que é de espinosa que ele faz essa coisa da afecção que nós somos afetados pela representação mas existe fórmulas de memória como Proust vai trabalhar na memória involuntária que quando ele põe um biscoito na boca o sabor daquele biscoito leva ele a uma situação de vida a tal da memória involuntária que não deixa de ser uma memória sensível é uma memória dos afetos da afecção é a coisa que existe e funciona em termos de ritmos corpóreos tá não deixa de ter uma relação direta com a questão da intuição mas eu não quis entrar muito na intuição que é um conceito complexo no pensamento do Halbach porque a gente teria que para falar de intuição a gente teria que falar de toda a contribuição do pensamento de Bergson para poder chegar e falarmos de intuição tá mas não deixa de ser essa memória sensível não deixa de ser uma possibilidade e quem vai recuperar isso muito são os leitores da questão da diferença que é o Deleuze e o Guattari que vão pegar toda essa questão eles vão como é que dizer revitalizar não sei tirar do túmulo poderíamos dizer assim Henri Bergson que durante muito tempo ficou esquecido também e ficou relegado a um segundo plano principalmente quando ele deixa de ser o grande pensar na filosofia do ponto de vista fenomenológico que ele foi bastante fenomenologista dos primeiros trabalhos deles os dados imediatos da consciência é um estudo em cima da fenomenologia e ele passa para uma perspectiva mais ontológica para propor uma memória mundi o Bergson então aí ele fica um pouco esquecido porque ele foi considerado um autor que estaria muito calcado numa perspectiva espiritualista isso pesou mas ele foi recuperado muito bem recuperado pelo Deleuze e Guatari e essa da sensibilidade vem daí o Dolores eu mandei um e-mail para você você recebeu? ei ei Francisco tá ouvindo? tô eu tô eu tive um problema técnico aqui eu vi seu e-mail pelo celular mas meu computador não tava ligando eu tô assistindo a aula pelo celular eu vou te escrever com calma tá bom tá bom eu sabia que eu ia te encontrar aqui agora tá bom tá ótimo tá bom vou deixar adorei sempre adoro te ver falar sobre o Havac ah obrigado obrigado mas olha tem pra vocês tem um podcast e obviamente que eu tenho essa possibilidade de questões serem enviadas vocês enviam diretamente pra Johan e Elezer e eles passam pra mim ou diretamente pro meu e-mail meu e-mail tá no site do programa e eu posso responder alguma coisa que eu que tenha dúvida a gente pode conversar sobre esse ponto tá alguém tem mais alguma questão alguém quer falar alguma coisa pode falar pode falar boa tarde professor só um pequeno vínculo se possível for com o caráter do testemunho porque eu observo um certo padrão que com memória social tem um estudo que se origina daí que é justamente esse o do testemunho com o professor Márcio Seligman Silva e às vezes com a própria professora Jean-Marie Ganeban sim a questão que eles vão pegar que eles vão trabalhar tanto o Seligman quanto a Jean-Marie Gareban eles trabalham no contexto da memória traumática né que é vai atravessar pela questão do trauma de uma experiência de vida sofrida essa experiência deixa uma sequela uma marca ou como diz o Seligman ferida na memória e a partir daí esse sobrevivente ou esse vivente se assim quisermos ele pode comparecer para reconstituir a situação vivida na realidade isso é o testemunho é uma reconstituição não é uma reconstrução ou é uma construção ou é uma reconstituição então a questão do testemunho é você como é que se diz é um agente em condições específicas que lança mão da palavra para reconstituir um fato supostamente passado é claro que você pode reconstituir um fato que você não viveu que não se passou vocês conhecem um um autor que publicou um livro como vítima do holocausto ele se dizia que ele escreveu uma história fantasiosa que ele foi adotado quando criança que era tinha sido de campo de concentração e já se descobriu que nada disso que ele não é judeu não viveu em campo de concentração não foi adotado e escreveu um livro como vítima do holocausto o livro vendeu feito água então isso seria um testemunho falso no entanto a partir do momento que ele lança o testemunho isso tem um valor é tanto que até pessoas da comunidade judaica tipo Ellen Wiesel diz que apesar do livro ter sido uma farsa mas o fato dele trazer um testemunho sobre a situação o sofrimento dos judeus na segunda guerra aí tinha um valor então essa é a questão do testemunho agora eu não sei bem se foi isso que você perguntou Hércules mas em que ponto eu acredito que isso já é uma derivação já é uma problematização do pensamento do Halbach de alguma coisa que sim surge a partir de um quadro social né então as grandes catástrofes elas têm dimensões em contextos bem apropriados obviamente seja uma catástrofe natural tipo o terremoto que acabou e o acabou com Lisboa né foi um terremoto seguido acho que de uma grande onda também e as pessoas Lisboa foi refeita existem os testemunhos disso até uma catástrofe como as carnificinas que aconteceram acontecem no mundo então esses acontecimentos eles têm valor de memória então é um dever você construir memória sobre esses acontecimentos está chamado dever de memória então aí você convoca aí os testemunhos não é que você convoca os próprios testemunhos se auto convocam a falar a dizer a reconstituir um passado em função do valor de memória da condição de memória que tem esses acontecimentos e suas articulações dentro nesses quadros sociais porque não dá por exemplo a gente não vai pensar o terremoto de Lisboa considerando família não sei mais o que parará pão doce mas um evento um acontecimento como a segunda guerra tem questão de família tem questão moral tem questão política tem questão religiosa tem questão racial então você está aí enredado aí tem uma teia de grandes remissões a vários a várias condições sociais então eu acho que isso é uma possibilidade de a gente colocar aí a figura do testemunho e na segunda metade do século XX para cá principalmente depois da década de 70 surge um campo de estudos como problematização da memória social que é a memória política em função dos regimes ditatoriais em função dos regimes de exceção dos regimes totalitários surge esse campo de estudos memória política que hoje tem uma dimensão bastante considerável em vários nos continentes do mundo pelo menos na Europa na América do Sul na América Central na América do Norte enfim se fala de memória política com muita veemência com muita contundência na África também porque não deixa de ser o trabalho do Mambembe não deixa de ser um trabalho de memória política teve uma pessoa o como é o nome dele que agradeceu Ubu não Urubatã Urubatã é obrigado Urubatã que bom isso é bom para a gente espero em breve estar ao vivo e em cores em sala de aula no ensino presencial gente está dando para levar mas eu estou altamente desejoso de encontrar vocês em sala de aula de ver vocês se mexendo ver vocês levantando para ir no banheiro ver vocês tomar uma água tomar um café e também eu andar na sala sei lá essa coisa eu pensava que era tranquilo a gente fica sentado mas isso é extremamente desgastante e eu acho que é desgastante também essa dimensão do humano que a gente fica no âmbito de uma condição humana mas como se fosse uma coisa fictícia uma ficção quer dizer por mais que a gente veja vocês essa coisa é aquela coisa a gente não tem muita garantia do que aquilo que a gente está vendo existe então isso é uma coisa que eu acho que a gente vai levar um tempo é uma questão subjetiva que a gente vai levar um tempo para se adaptar a isso mas espero que a vacina vai sair em janeiro eu estou na lista dos primeiros vacinados que eu tenho mais de 60 anos então vou vacinar não vou andar de máscara claro que não gente eu vou andar de máscara até acabar a doença eu não não brinco 98% dos leitos ocupados no Rio de Janeiro tá pensem nisso então adoeceu como você sendo jovem fique em casa se cuida se for idoso se despede da família e viaja para o São João Batista etc etc caso contrário não tem hospital nem rede particular nem rede pública a situação é crítica e as pessoas não estão se cuidando gente eu moro aqui uma etapa perto da Cobal às vezes eu saio aqui vejo uns bares as pessoas bebendo aí eu olho quantas pessoas de máscara nenhuma eu até mudei que eu fazia isso que eu ando com as minhas cachorras mas eu parei agora estou andando com elas uma hora da manhã duas quando os bares já fecharam para não encontrar com ninguém nas ruas mas eu espero profundamente reencontrar vocês tá bom? bom a gente tinha tempo para mais alguma questão se alguém quiser falar alguma coisa ou se todo mundo quiser falar mais nada ou então fica aqui um comercial que eu estou em breve preparando juntamente com Diana um livro sobre Halbachs então estamos pensando já estamos bem avançados eu quando eu estive em Paris eu estive em contato através da Anette Becker com a filha dele que ainda é viva velhinha 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 tem as netas que a gente ainda fala e que eu agora eu vou fazer um postdoc em Paris para ter acesso a todos os arquivos as coisas tudo que foi que o Halbachs deixou que a gente pode pesquisar e trazer e pensar para a nossa realidade já que nós somos um programa de memória social tá bom gente obrigado a todos e a todas achei muito bom claro que eu não esgotei o que eu tenho para falar de Halbach que eu teria eu teria muito mais coisa para a gente enveredar pelo pensamento dele mas o mundo não acabou hoje espero a gente tem outras oportunidades de nos encontrarmos e falarmos e etc obrigado Johanna obrigado Eliezer pelo convite foi muito bom gostei muito da experiência tá bom e para vocês um bom final de ano obrigado obrigada Francisco mais de uma vez obrigada obrigado tchau tchau gente até semana que vem tchau até